A minha intenção é ser o seu pai. O quê? É isso mesmo, seu pai. Adotivo. A decisão do comendador vai mexer com o futuro da família e também da empresa. Depois de adotar essa moça, você pretende contratá-la ou colocá-la aqui na empresa? Mas é claro que vai. Ela vai fazer o que aqui dentro? Se eu vou decidir depois, eu reestruturar a diretoria da Império? Hoje, Império. Eu vou decidir depois.